Convido para fazer uso da tribuna a aluna Samanta Carolina Minelli, que fará a leitura das indicações propostas pelos alunos da escola Euclides da Cunha. Senhor Presidente, senhores vereadores, boa noite. Em nome dos alunos do terceiro ano noturno da escola Euclides da Cunha, agradeço a atenção dispensada através do projeto Câmara.com.br. Apresentamos as indicações de nossas turmas, solicitamos que sejam realizados os encaminhamentos necessários. Primeiro, linhas de ônibus no domingo para o braço do Ribeirão Cavalo. Segundo, asfaltar e iluminar ruas dos bairros Ribeirão Cavalo, Vila Machado, Tifa Monos e do loteamento Zangueline. Terceiro, mais projetos que envolvem os estudantes com a Câmara Municipal, com uma forma que os jovens interagindo com a política do município. Quarto, reforma dos campinhos de areia no loteamento Zangueline e do Ribeirão Grande. Quinto, melhoria nos pontos de ônibus da cidade, pois até os mesmos que possuem cobertura molham. Muito obrigada. Obrigado, aluno. Obrigado, aluno. Obrigado.